Estação TJ informa. De acordo com o relatório Justiça em Números 2021, divulgado em 28 de setembro pelo Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário de Mato Grosso teve uma excelente performance, mesmo com todos os desafios impostos pela pandemia da Covid-19. O relatório coloca novamente o TJMT como o segundo mais bem avaliado entre os tribunais estaduais de médio porte no quesito taxa de congestionamento do primeiro grau, registrada em 66%. O TJMT conquistou o primeiro lugar dentre os tribunais de médio porte na taxa de congestionamento do segundo grau, com 38%, ficando em terceiro lugar dentre os 27 tribunais estaduais, empatado com o Tribunal de Justiça de São Paulo. No índice de produtividade por magistrados e magistradas, Mato Grosso ocupa a segunda colocação entre os dez tribunais de médio porte e, no âmbito nacional, Mato Grosso ficou com o terceiro lugar entre os 27 tribunais estaduais brasileiros. da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos. da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos. Mato Grosso